Como ativar o modo desenvolvedor no Xiaomi Redmi Note 12, para ter acesso a funções específicas e mais avançadas. Para ativar, é bem simples. Com o seu Redmi Note 12 em mãos, e aqui na tela inicial, procure pelo app Configurações, com esse ícone da roda de engrenagem, e toque sobre ele. Agora aqui nas configurações do celular, você vai tocar em Sobre o Telefone, essa opção logo aqui no início. Nessa tela seguinte, ele vai mostrar várias informações do aparelho, procure pela opção Versão do MIUI, com o número da versão da interface que está instalada. E depois de encontrar, será necessário tocar 7 vezes seguida nessa opção, para habilitar o modo desenvolvedor. Portanto, vamos lá. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis e sete vezes. Observe que ele já mostra essa notificação informando que agora somos um desenvolvedor, ou seja, o modo desenvolvedor já está ativo no seu Redmi Note 12. Agora, para encontrar as opções do desenvolvedor, é só tocar nessa setinha à esquerda, parte superior, para voltar à tela principal de configurações. E aqui, deslize para cima até encontrar a opção Configurações Adicionais. E toque sobre ela. Nessa próxima tela, deslize mais uma vez para cima até o final. E aqui está o modo desenvolvedor, chamado também de opções do desenvolvedor. E ao tocar sobre ele, você já tem acesso a todas as opções do desenvolvedor do aparelho. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.